Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, vai, vai. Prova da Escola Naval de 2014, a gente está finalizando, essa é a questão 19. A questão fala, no trecho, o carioca com esse modo natural de ir à praia desvaloriza o mar. A gente já tinha falado sobre isso na outra questão, lembra? O mineiro valoriza porque não tem, tem um quintal. O carioca está o mar ali na frente, então ele desvaloriza porque ele tem aquilo ali todos os dias. Há um exemplo de uso do acento grave, está aqui, ir à praia. Em que opção o acento grave está corretamente empregado de acordo com a norma padrão? Então, para efeito da questão, vamos fazer uma forma didática, como já é de costume nosso. Para conhecer o mar, foi a pé até Copacabana. Crase proibida, por quê? Porque isso é uma locução adverbial masculina, portanto não se pode usar a crase. Crase. Aqui na letra B ele diz que é uma grande alegria comparecer a esta festa. Antes de pronome demonstrativo que não seja iniciado por A, não pode haver crase. Pronome demonstrativo A e aquele, aquilo, aquelas, aqueles, não é? Pronome demonstrativo iniciado pela letra A, aí sim seria craseado. A, aquela festa, então nós colocaríamos o aquela e o acento indicador da crase, que é o acento grave no aquela. Mas, pronome esta, não pode haver acento grave no A que antecede. Na letra C ele fala, sempre desejou mostrar o mar às suas queridas irmãs. Crase correta, porque ela se torna obrigatória antes do possessivo feminino plural. Ela é facultativa antes do pronome possessivo no singular. Mas no possessivo plural, ela é obrigatória. E como desejar mostrar o mar a alguém, quem mostra, mostra alguma coisa a alguém. Nós temos aqui um caso de objeto indireto, portanto tem a preposição, mas o artigo, crase, resposta a letra C. Quando voltava da escola, viu as amigas. Isso aqui é um objeto direto, porque o verbo ver é transitivo direto. Não há crase no objeto direto, porque o verbo assim não exige a preposição A. E na letra E tinha um importante trabalho a concluir. Concluir é verbo, crase proibida antes de verbo. Faciozinha, só você decorar as regras principais da crase e a questão mole de ser resolvida. Agora a gente vai fazer a última questão, questão número 20, e vamos comigo. Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, vamos. Vamos seguir os dois comandos.